Eu sinto viver como algo natural Poder fazer e não dizer tudo Ele não fala e me diz Quando cala eu mudo Há certas coisas que transformam o mundo Mas não tenha medo Nós estamos juntos, meu amor O secret, você é o segredo do meu lado bom O secret, você é o segredo do meu lado bom Eu quero ter pessoas lado a lado Eu quero estar bem, se possível, acompanhada Nada é complicado e então Vamos ao mar Mergulhar fundo Top secret Você é o segredo do meu lado bom Top secret Você é o segredo do meu lado bom Eu quero ter pessoas sim, lado a lado Eu quero estar bem, se possível, acompanhada Nada é complicado e então Vamos ao mar Mergulhar fundo Mergulhar fundo Top secret Você é o segredo do meu lado bom Top secret Você é o segredo do meu lado bom Lado bom Top secret Você é o segredo Lado bom Top secret